O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A CE Distribuição informa que nesta segunda-feira, cerca de 51 consumidores deverão ter o fornecimento de energia interrompido para a substituição de um transformador nas ruas Giovanni Henrique Fagundes, Irene Donadel e Luiz Erdina, no bairro Vila Maria. A previsão é que o serviço ocorra entre as 1h15 da tarde e as 18h, desde que haja condições climáticas favoráveis ao serviço. Por medida de segurança, considere energizada toda a sua instalação durante o horário programado para evitar acidentes.